Fala pessoal, beleza? Então galera aqui quem fala é o Miguel no vídeo, hoje estou trazendo aqui mais uma ótima opção de ganho aí no Paypal e GIFT Card Então antes de começar, não esqueça de clicar aqui em inscrever-se no canal e ativar aqui o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização aqui do canal E caso rapaziada, você queira participar de um grupo que eu tenho no Facebook e no WhatsApp, onde você vai poder compartilhar links, códigos e provas de pagamento de aplicativo O link vai estar na descrição. Então pessoal, peço para que você venha aqui e ativa aqui o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização aqui do canal Rapaziada, o YouTube não está notificando aqui os vídeos do canal. Se você gosta aqui do conteúdo, vem aqui e ativa o sininho, beleza rapaziada? Então ó, estou trazendo aqui o melhor aplicativo aí para você ganhar galera dinheiro no Paypal e GIFT Card, respondendo pesquisas e interagindo, certo? Então aqui galera, você pode estar fazendo qualquer pergunta sobre política, game, tecnologia, certo? Vamos colocar aqui ó, política. Aqui você vem e faz uma pergunta rapaziada. Eu vou colocar aqui ó, Lula ou Bolsonaro, certo? Você vai interagindo com o pessoal, certo? E daí galera, você vai ganhando o PACE e vai ganhando aí pontos, certo? No aplicativo. Quanto mais pessoas que você conseguir interagir, você vai estar ganhando pontos aí galera Para estar trocando aqui por GIFT Card e dinheiro no Paypal Ou você pode também estar recarregando, fazendo recargas aí no seu telefone E você pode também estar pegando assinaturas Então ó, clicando aqui em interações rapaziada, vai aparecer aqui ó, pesquisa para você estar respondendo, certo? Apareceu uma para mim hoje de 5 pontos, eu já concluí ela Aqui ó, tá os prêmios rapaziada ó Tá rolando um sorteio aqui de 5, de... De um GIFT Card aí da Play Store no valor de 100 reais E para você pegar o cupom aqui, você tem que ter 50 pontos Então aqui vai ser um cupom de sorteio Aqui galera, tem várias opções ó Aqui tem cupom de desconto da TNG Que eu não sei o que é rapaziada Aqui ó, tem doações, você pode estar doando aí para o Graak E várias opções aqui de doações Você também tem a opção de estar recarregando aí galera O seu telefone ó, o mínimo para você estar recarregando aí 10 reais na Claro, é de 1.100 pontos Tem aqui a opção da TIM também, Oi Claro, Nextel Vivo E aqui galera, tem o Paypal, onde você vai estar sacando no Paypal aí Mas para estar sacando no Paypal, você tem que ter 3.150 moedas, certo? E aqui mais abaixo, você vai ter a opção Para você estar pegando o GIFT Card aqui do Spotify É, Steam galera, Xbox, certo? E Google Play Aqui também você pode estar pegando o GIFT Card da PSN Ou você pode também estar pegando aí ó, cartão pré-pago galera Do Uber Eats, McDonald's, Outback, certo? Uber, Americanas aqui galera Centauro, C&A, Shoptime, Renner, Netshoes Então ó, você pode também estar abastecendo aí galera O seu automóvel, certo? Tem a opção aqui ó, para você estar pegando um vale aí de 50 reais nos post-shell E é isso aí galera, Submarina, Americanas Esse aqui é o melhor aplicativo de pesquisas Quem vem pagando aí há bastante tempo Clicando aqui em perfil, rapaziada Aqui vai estar todas as suas interações, certo? Que você postou E se você quiser me seguir galera Eu vou estar deixando o link aí na descrição Aqui eu já tenho 11 troféus Aqui ó, tem 11 troféus Aqui tem um troféu de questionado, bate-papo, apoiado Certo? No momento eu tenho 11 troféus Clicando aqui galera, nessa engrenagemzinha Você vai ter essa opção aqui ó, fui convidado Para você estar inserindo o código aqui do canal E estar começando com 50 moedas, rapaziada Você tem que primeiro vir aqui ó E concluir o seu perfil galera Você tem que completar o seu perfil Então você tem que colocar o seu CPF O endereço de onde você mora Tudo certinho, beleza? Aí depois que você tiver feito isso Você vem aqui galera, na opção Fui convidado E se você quiser ganhar aí 50 moedas É só inserir aqui o código do canal Beleza? Então o aplicativo é bem da hora galera É, ele pede CPF aí Porque o aplicativo é sério Vem pagando há bastante tempo E aqui galera ó Eu venho usando também, beleza? Então se você quiser usar Quiser ganhar uma graninha extra Quiser ganhar aí galera GIF de carro De abastecer seu carro Esse aqui é um ótimo aplicativo Certo? Então se você gostou galera Não esqueça de deixar o like E inscrever-se aqui no canal Obrigado pelo acesso É nóis Tamo junto E até a próxima Tchau